Falou que você arrumou um novo emprego? Eu vivo o dia inteiro na água, adivinha o que eu sou? Irânia! Hum, hoje tem alegria e treta. Quem foi a famosa humilhada por Silvio Santos, mas que perdoou? Antônio Fagundes metido na política. Como assim? Eu tenho que te contar. Tem mais. Verdade? Mentira? Você acredita na separação de Gustavo Lima, sim ou não? Tem mais. Tem um famoso que deixou a dança dos famosos após descobrir grave doença. E aqui você já sabe. Vai deixando sua opinião que a gente sempre repercute. E ainda, o que restou de ratinho no SBT? Deixa ou não deixa? E Luciano Huck e Sérgio Moro, essa chapa dá certo? Curte o vídeo, curte agora, compartilha, se inscreve no canal. Deixa seu comentário que o bloco social tá chegando bombástico pra você. Oi, gente! E aí? Tudo bom? Bom, o Fagundão foi um dos assuntos mais comentados esse último fim de semana. Ele deu uma entrevista e falou sobre os seus colegas de trabalho que participam de governos, no plural, pra todo mundo. Governos estaduais, governos federais. Mas, 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 muita gente achou que ele tava mandando o recado mesmo pra Regina Duarte e para o Mário Frias. Todo mundo sabe que a Regina Duarte deixou a Globo por mais de 50 anos, trabalhou lá e foi pro governo Jair Bolsonaro. Mário Frias também, atual secretário de cultura, foi ator da TV Globo. Fagundes disse que chega até ter um pouquinho de raiva de colegas, atores, atrizes, que caem nessa, que se aventuram em governos. Ele não falou somente do governo Jair Bolsonaro, mas os bolsonaristas não perdoaram. Vale lembrar que Antônio Fagundes deixou a Globo o contrato fixo que tinha desde 1976, isso mesmo. E agora tem trabalho fixo com a TV Globo. Muitos bolsonaristas não perdoaram, disseram que ele tava chateado, que a lei do Adnet ou lei Rouanet tinha acabado e por aí vai. Antônio também falou do Pantanal. Ele que vai participar do remake de Pantanal fez um alerta, vamos fazer essa novela, quem sabe não exista mais Pantanal. E aí, eu quero saber de você, você tá preocupado com as queimadas no Pantanal? Existem queimadas no Pantanal? Sim ou não? O Fagundão tá certo ou tá errado? Hum, dessa vez eu trouxe um assunto que tá bombando, ninguém fala em outra coisa. Todo o site de fofoca do Brasil tá falando sobre esse assunto. A separação do cantor sertanejo Gustavo Lima e da influência da modelo da ex-fazenda Andressa Suíta. Vale lembrar que eles têm dois filhos, moravam numa super mansão lá em Goiânia, muita foto, muitos carros, muito luxo. Mas no último fim de semana, o casamento chegou ao fim. Segundo Andressa, bobagem, eles acabaram porque não deu certo, não teve briga, não teve nada. Mas muita gente tá achando que é puro marketing. Por isso, eu quero saber a sua opinião. A separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta é A. Verdade? Eles cansaram um do outro, sim ou não? B. Briguinha boba, logo voltam? C. Mentira? Puro marketing ou D. Outra coisa? Deixa seu recado. Mas vamos falar dela. Muita gente lembra da Júlia Oliver, ela que viveu a pata nas chiquititas em 2014. Muita gente também lembra de sua passagem no Teleton lá com o ídolo brasileiro, o dono do baú, o cenoura brava del, o Silvio Santos. Tá lembrado? Não tá lembrado? Eu trouxe uma historinha pra você lembrar e aí a Júlia deu uma resposta. Seis anos depois que surpreendeu muita gente. Você vai ser o quê? Eu vou ser ator, eu vou fazer uma faculdade de cinema. Eu vou ser. Ou eu vou ser atriz ou eu vou ser cantora. Com esse cabelo? Sim. E você? Eu pretendo continuar sendo atriz, mas eu também me interesso bastante por moda. Ou eu vou ser atriz ou eu vou ser cantora. Com esse cabelo? Com esse cabelo? Pois é. Com esse cabelo, o tempo passou. A Júlia Oliver hoje tá com quase, quase 20 aninhos e quase 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Perguntada, esse assunto foi reacendido esse fim de semana, ela disse que já perdoou. Que na época, a mãe dela, a Juliana Oliver, foi quem sofreu muito com esse assunto. Ela, com 10 anos então, não sabia nem o que tava se passando. Mas que, infelizmente, até hoje, muita gente lembra da Pata e muita gente lembra da Júlia Oliver, desse, digamos, incidente com Silvio Santos. Ela disse que tudo já passou, que ela não lembra de nada e não quer mais lembrar de nada. Afinal, tá bombando no Instagram e a gente, claro, o bloco social, segue ela, linda, sempre maravilhosa. Perdoar sempre vale a pena. E aí, ela deveria guardar mágoa ou deveria perdoar como ela fez? Qual sua mensagem? Qual o seu recado? E pro Silvio Santos? Mas vamos para um assunto muito comentado e até triste. Juliano Larran deixou a dança dos famosos nesse último fim de semana e ele explicou. A gente trouxe um vídeo do próprio ator falando sobre o assunto lá no Domingão do Faustão. Você viu? Você não viu? Então, você vai ver agora. O integrante tá fora da competição e a gente vai torcer pra que ele volte na repescagem. O que aconteceu com você, Juliano Larran? Justamente você que foi o último a entrar aqui, meu. Vem de São José do Rio Preto, que é longe. Pagou 80 pedágios. Vê aí, meu. O que aconteceu, Juliano? Olá, pessoal. Tudo bem? Pois é. Queria muito estar aí junto com vocês, dançando um forrazinho aí nesse palco maravilhoso. Só que, infelizmente, ou até mesmo felizmente, eu descobri uma doença. Um tumor chamado felcromocitoma. Mas que logo, logo eu vou ficar bem. Vou me operar em breve, fazer a cirurgia. Eu conto com as orações de vocês com carinho. Eu quero aproveitar pra agradecer imensamente a você, Faustão, a toda a sua equipe, por estar cuidando de mim com muito carinho e amor. E é isso. Logo, logo estarei de volta pra gente dar muita risada e se divertir. E a gente espera realmente que o Juliano vire o jogo e volte pra repescagem. Hum, mas vamos pra nossa escola da fama de hoje. Dizem que Luciano Huck tá se aproximando do ex-juiz Sérgio Moro para tentar formar uma chapa pra próxima eleição. E aí, eu quero saber sua opinião. Nota 10, nota 0? Vai dar certo essa dupla? Sim ou não? Eleições 2022 quase chegando. Quase. Quem vai ganhar? Vamos às opiniões da galera. Rosemary Frank falou sobre o último vídeo no lugar de Ratinho Filme. A TV está faltando bons filmes. Realmente, Rosemary, pra quem ama assistir um bom filme de frente à TV é muito bom. O Tarcísio Félix falou sobre a campanha de Luciano Huck para presidente. Bom, segundo o Tarcísio, kkkkk. Luciano Huck presidente é uma piada. E aí, será que você concorda com o Tarcísio ou você discorda? Rosivete Mazon Zapellini falou. Eu gosto, tem muita palhaçada, mas é divertido. Acho que não deve tirar o programa de Ratinho do ar. E aí, você concorda? Ratinho é engraçado? Deve continuar no SBT, sim ou não? Maria Aparecida Silva, aquele beijão. Com certeza, Ratinho deve se reinventar. O filho de Leonardo, cedo ou tarde, vem a verdade. E o Whindersson Nunes é muito sábio. Ele sabe o que fala sobre pedir pra que não brinquem, não zombem o Vitão e a Luísa Sonza. Você já sabe, deixa seu recado hoje, que amanhã tem vídeo aqui no bloco social e a gente traz o que repercutiu. Aquele beijão. Tchau, tchau.